Finalzinho de tarde, chegando no Marília, meu povo! Salve, salve, boa tarde, boa noite, bom dia, madrugada fora aí, acabamos de subir a serrinha aqui do Marília, chegando aqui na Policiada Federal, chegando aqui, vamos pegar o entardecer do Marília pra vocês aí, um pedacinho, trechinho, a gente tá registrando aí o itinerário, 1736, e nós passando por cá outra vez, nas Poliça, Poliça Federal aqui, rapaziada da Federal, outra vez que eu passei que pararam aqui, fiquei aqui uns 40 minutos aqui, desligar e ficar ali no aguardo, esperando eles analisar, avaliar, daí me liberaram, fui embora, graças a Deus, eles me liberaram ali, na outra viajada, não nessa, agora passei direto, graças a Deus, eles pegam ali, analisam e veem documento, vai lá atrás, tá, 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 isso faz o Service Days, né? Se tiver perninho de grilo fartando aí, já fiquei roscado, né? Só que, por mais que não tenha nada de anormal, né? A gente acaba que fica enrolado, né? Tem vezes que segura a gente uma hora ali, quando para, né? Eu, graças a Deus, é raro quando para, mas quando acontece parada, tem vezes que estão alvoroçados, rapaziada, às vezes estão suspeitos de alguma coisa, e sei lá, se você tem algum suspeito, meio que parece que acaba com o veículo da gente, né? Acabe enrolando, porque é uma parada, uma vestoria, documento, ver o documento do caminhão, documento da carga, é coisa rápida, né? É aqui no lugar que tem ar, a não ser que tenha, que seja em um lugar que eles não tenham área de internet para averiguar alguma coisa, né? Mas geralmente a maioria dos onde tem os postos rodoviários, tanto do federal, como do municipal, qualquer um rodoviário, é, nas proximidades de cidade, né? Geralmente tudo tem, tem área de internet, né? E tem vezes que, quando ser parado, aí demora para liberar, às vezes, né? Mas é, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, né? Mas não é graças a Deus, é, passa, tranquilo, só que a nossa carga é uma carga que exige aí, é, placas, né? Daí placas é mais chamativo, de longe, de longe, assim, o... Esquentar o frio, bater um concretinho aí, ó... Agora não tá frio, tá 21 graus, mas agora é inverno, né? É, que nem eu tava falando, né? É, caminhões, geralmente caminhões que, que é empracado em questão de placa, de risco, né? Que tenha número da ONU, que tenha risco que exige curso e coisa e tal, ali, sempre chama mais atenção, né? De longe já avistam as placas, já é, automaticamente já sabem que, que tem que ter documentos a mais, né? Liberações a mais, é, caminhão nove eixos, essas coisas, né? Caso de horário e tal, daí já sabem que ali tem que ter uns, uns quesitos a mais, né? Alguns documentos a mais, alguma liberação a mais, e dando caso é, se torna mais... Mais chamativo aí pros rodoviários pararem, né? Quando é um carro normal, que não tenha nada... Agora carro também, caminhão... Tanto faz caminhão, carreta... De traseira empinada também é louco pra chamar atenção, né? Isso para bastante... É, vidro escuro, desivaiado demais, demais, demais... Por isso que eu já não ponho muito essas coisas... Pra não ter dor de cabeça, né? Porque às vezes paro, depende... Tem cara que... Tem cara, cara que eu falo assim, dos policiais... Dos rodoviários, né? Independente de que... Se é rodoviário militar e... Federal, coisa e tal... Dependente de tudo isso... Aí vai muito dar... Consenso também, né? O cara vê que tem uma coisa que não prejudica também, às vezes releva... Mas tem muitos que não releva nada, né? Daí... Toma carroça, né? Se for, no caso, uma película muito escura, às vezes fácil arrancar no lugar... Só que tem coisas também que extrapolam, né? Coisa que não tem necessidade de... De multar... De... De fazer ali, segurar pra perder tempo, essas coisas, né? Às vezes tem muitas coisas que... Que não tem necessidade de... De cair tanto em cima, né? Pra... Que nem eu falei, cada caso é um caso e eles fazem o serviço deles, mas... Tem muitos, muitos lugares aí que eles dão uma forçada na amizade, né? É verdade? Por isso que a gente tem que procurar andar raro, não, isso vai dar problema, eu não vou nem colocar... Porque eles não vão obter transtorno pra estrada, então eu nem coloco... Esse carro que vem pros caminhão aqui que eu tô trabalhando... Eu coloquei uma película, mas a mais fraca, só pra dar uma... Dá uma refrescada, né? Porque sem nada... O sol bate, esquenta a gente, né? Queima o lado esquerdo da gente... E protege também o painel, né? Você coloca uma película... Se você deixar sem nada, sem nada, o solzão vai e frita o painelzão... Vai trincando... Apesar que com tudo isso acaba danificando com o tempo, né? Mas vai prolongar um pouco, né? É... Bastante coisa que ajuda, né? Mas só que... Nós não estamos aqui falando, não... Criticando, assim... Ninguém... Estão falando, assim, que tem casos que eles dão uma forçada na amizade, né? Mas tem uns caras... Também tem uns caras federal que parou... Eu fui parado várias vezes por federais... Os caras têm... Os caras educados... Os caras são educados... Eles brincam pra você... Conversam na boa... É... Tem coisas que não vai... Que não prejudica... Eles... Até relevam... A não ser que for coisa grave, né? Pelo menos eu tive a sorte de que... Todas as vezes que fui parado... Só peguei cara... Cara educado... Cara bom de conversa... Tem uns caras que tá... Ainda tem medo de falar com os caras... Os caras... Não é que é medo, assim... Medo de medo mesmo... De terrorizado... De terror... Você pensa no que você fala... Qualquer coisinha que você fala... O cara... Solta os cachorros na gente, né? Mas eu... Graças a Deus... Todos que me pararam... Todos que me pararam... Foram... Uns... Uns cara gentil... Um cara... Um cara... Um cara educado... Até cafezinho... Às vezes... Mas você tomar lá dentro... Ah... Vai... Vai... Vai demorar um pouquinho... Você tomar um cafezinho... Uma água... Um banheiro... E tal... E já tem outros que... Nem convido você pra nada... Vocês sabem o que eu tô falando... É até eles mesmo... Se eu tiver alguém que... Algum policial... E rodoviário... Federal... Independente da... Da... Da área que eles... Que eles atuam, né? Eles sabem que... Que na área deles mesmo... Tem pessoas que... Educadas... Tem pessoas que já não é tanto... Pode ser que eu usei pra Bauru... São Paulo... O lugar só... Tudo à direita... Não... Pegar em baixo do viaduto aqui... Eles... Eles mesmo... Se alguém vê... E sabe que que é assim que funciona... É... E a gente tem que pender... Pelo lado... Educado, né? Em todas as áreas da vida, né? Em todas as áreas aí da vida... Porque senão... É... Gentil... É... Ser gentil... Gera... Gentileza... Né? E... Independente da... 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 Situação... Porque a gente encara cada situação na vida, né? E situações que é fácil de resolver... Tem... E outras que já não é tão fácil... Mas... Pra tudo se tem um jeito, né? Todos... Todos os... Abacaxis... São descascados, né? Pode... Levar pro lado... Agressivo... Tá passando em frente da rodoviária aqui... Na... 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 Que é rodoviária... Fiquei pertinho da lojona, hein? Né? Vamos aí... Quase... Terminando o dia aqui, mano... Não... Vamos parar por aqui já, não, né? Vamos ver se eu consigo tocar... Até ali por São José do Rio Preto... Agora são 17h30 e 45h... Domingão, velho, de tarde... Que dia que é hoje? Vamos ver... 26h... É... 26h... 26h... 2022... Então... Nós estamos passando aqui em Marília... É... Então... É... Em todas as áreas da vida... Em toda... Em toda a profissão que a gente for exercer... A gente... Qualquer um... Quem está entrando na área de... Começar a trabalhar agora... A... A criançada que está começando a trabalhar... Tem que ser gentil e... Procurar fazer a coisa com... Com educação independente da área que você estiver fazendo... Tem uns que já tem um cargozinho mais... Mais acima... Já que é... Pisar entre os outros que tem um cargo mais abaixo... Não é assim que funciona... Né? É... Bairro... Bairro Nova Marília... Passando aí em frente da bol... Da fábrica da bolacha de novo... Vamos até passar aquele capãozinho de prédio ali... Que vai escurecer e vai encurtir... Com prindade mais... Vamos deixando um bom abraço para todo mundo aí... É... Tem um pessoal que acompanha o canal aqui... Sempre comenta aí... E eu acabo esquecendo o nome... Mas que... Abraço... Alô... Abraço para todo mundo aí... Que estiver acompanhando... Que... Está torta a grada que é caminhão lá... Será, né? Está começando a querer escurecer, ó... Tem cara com os prédios de Marília... Estou deixando um abraço para todo mundo de Marília aí... Aqueles que acompanham o canal... E aqueles que... Que caem no vidro de paraquedas aí também... Terminando o dia aqui na Cidade dos Seis... Está bom? Que Deus abençoe a cada um... E vão deixando um abraço aí para tudo também... Se tiver algum policial aí... Então... Como fizemos um comentário atrás... Não falemos mal, né? Falemos que... É... Que tem... Tem as duas versões, né? Tem pessoas boas e... Pessoas mais gentis... E outras que não é tanto, né? Mas eu não critiquei ninguém... Nem falemos mal, tá bom? Deixando um abraço aí para... Para todo mundo... Todos os policiais também... E... Todo mundo de Marília... E região... Todo mundo que cai no canal aí, né? Alô, abraço! Vocês viram conforme sobe... Conforme desce... Vai carregando melhor um pouquinho... Porque dá uma carregadinha melhor, ó... Já acenderam os faróis... Faróis... Tá bom? A gente... A gente... Argumenta... A gente... Dialoga... A gente interage... Mas... E quando critica... É... Critica aí... Algumas críticas... Construtivas... E não... Não ofensivas, né? Porque... A gente... A gente tem que... Às vezes... Tem vezes que a gente encara situações... Que tá à vontade de... De... De loquear o juiz, né? Mas não é assim que se resolve... Quanto mais se loqueia o juiz... Mais... Agressividade... Se for... Querer... Agir com agressividade... Vai trazer mais agressão, assim... Tanto verbal... Enfim... Tão mexendo nos trechinhos, viu? Os maquinários aqui... Então, assim... Procurar se tá bem em todo mundo... E resolver todos... Todas situações adversas... Que vierem... Vierem aí na... Na vida da gente... Tanto na família... No trabalho... No geral... Da vida toda, né? Procurar resolver... Sem... Sem... Sem agressão... Sem... Sem ofender os outros... Assim... Verbalmente... Né? Sem querer atropelar os outros... E... Quem planta... Coisa boa... Qual é a coisa boa, né? E... É falar... Não... Eu não... Eu sou ruim... Que... Não tem retorno... Ele tem sim... Aqui na terra ainda que a gente paga... É na terra a gente paga... Às vezes não paga de um jeito que você pensa... Né? Mas paga de outro... Porque... Deus é justo e... E... E a maioria das coisas que a gente... Que a gente... Ou pessoas que fazem mal... Pros outros... Muitas coisas aí... Vai ser resolvido aqui mesmo... Não vai ter que... Morrer e ir pros... Não sei se vai pro céu... Puta banda, né? Pra... Pra pagar algum pecado... Não... Mas aí tem coisa que você paga aqui mesmo... Então a gente... Pra evitar... Que aconteça isso com a gente... Na medida do possível... Você procurar ser... Ser... Ser uma pessoa boa... Pra todo mundo, né? Ser pessoa boa... Não quer dizer ser palhaço dos outros, né? Tem situações que... Que é irreversível... Tem pessoa que não tem diálogo, né? Mas quando você se deparar... Com uma pessoa nesse... Nesse naipe... Que não tem diálogo que faça... Mudar... Pensamentos... E não tem... Como interagir com a pessoa... A pessoa tem que... Se afastar... Pra evitar confrita, né? Porque tem pessoas que... Ela tá certa em tudo... Aqui é... A SP 294... Rodovia CJR Barros... Oeste... Mas é... Então é assim que funciona, meu povo... Né? Comecei a falar ali... Nem sei como é que eu não entrei nesse assunto... Comecei a falar desse assunto... Mas é por aí... Procurar ser pessoa boa, né? Porque... A gente não é melhor que ninguém... A gente vai... Tem gente que fala... Não precisa de ninguém... Não precisa de ninguém... Não precisa... Não precisa... É no pensamento dela, né? Todo mundo precisa de todo mundo... Até o dia que a gente foi embora... O jardim da saudade... Se ninguém te levar... Você fica... Como que você não precisa de ninguém? Então a gente tem que estar com isso na cabeça... A gente sempre precisa de alguém... Precisa primeiro de Deus... Que é o pivô de tudo, né? Deus que é pivô de tudo... Sem ele não faz nada... Não levanta cedo... Não... Uma folha seca... Né? Então... E a gente sempre está precisando de alguém... Ou da família da gente... E tem pessoas que... Tem pessoas estranhas... Que a gente nem conhece... É... Talvez possa ajudar a gente... Às vezes até melhor que um da família da gente... Tem casos e casos, né? É... É... Tudo isso... O cara vai parar e eu ir... Ai, ai, ai... Será que ele quer carona? Vamos ver o que ele vai querer... Vamos ver o que o rapazão vai querer... Ele vai dar uma analisada... Vamos terminar aqui... Ô, bom... Bom... Pensei que era um bicicleteiro... Pega isso pra lá... A camisinha... Vamos pra dar uma sorte... Tudo pra onde? Eu vou... Não sou já do Rio Preto... Vou tudo embora pra frenar... Atrapalha se eu dar uma carona... Com A&B aqui na frente... Dar uns 30KM? Não... Vamos embora... Pode ser? Pode... Ah, beleza... Faz que é uma carona aqui... O rapazão... Então não fica por aqui... Meu Deus... Meu... Meu povo... Meu Deus também, né? Porque Deus é mais... Beleza, meu povo? Fica com Deus... Vou levar o rapaz aqui... Fechei... Opa, fechou a porta ali... Fica com Deus... Tchau, tchau...